Música É sumar a botão Oi, abre, 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 abre meu caminho Abre, 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 abre meu caminho É sumar a botão Oi, abre, 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 abre Mulam, mulam, não é lá meu pé Mula, mula, se não ela não tem Ela te faz sorrir e chorar também Mula, mula, se não ela não tem Ela te faz sorrir e chorar também Doi, oi, 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 oi Um amor vai sofrer, dois amor vai chorar Eu disse que dói, oi oi, 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 oi Um amor faz sofrer, dois amor vai chorar Amar um será bem melhor O rei, amar dois amor vai brigar de bomba Amar um seria bem melhor O rei, amar dois amor vai brigar de bomba Dói, oi, oi, doi $2, oi, doi O amor faz sozinha, o amor faz sozinha Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Aventa o meu acompanhamento Eu pra que linda o rei da bom dia Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Na vez que eu leio o acompanhamento Eu pra que linda o rei da bom dia Se a moradeira é o rei da bom dia Se a outra que linda é o rei da bom dia Se a outra que linda é o rei da bom dia Verinha do dia Verinha da luta é Nascer no meu campeão Tão grande, mas o rei da bom dia Verinha do dia Verinha da luta é Verinha da luta é Verinha da luta é Verinha da luta é Tão grande, mas o rei da bom dia Uma noite Uma noite Uma noite Uma noite Obrigada.